Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, voltamos com o Palitex pra gente fazer um novo final aqui no episódio 5 galera E hoje eu vou pegar esse aqui que o Palitex virou o chefão né, dos Toppats Então eu vou combinar com o da L, eu quero fazer todos os finais que tem a L, beleza? Vamos lá, vamos começar Beleza galera, a gente tem alguns finais pra fazer ainda no Palitex né, fazendo a combinação de Finais diferentes que eu fiz nos outros episódios anteriores Tá lá ó, preparações quase completas Estamos quase prontos pra ela fazer o lançamento em uma hora E daí chegou o Palitex e a L, ó Ah, então essa é a base secreta né, aham Quem é aquele cara? Ele é o antigo chefe Henry, é o Palitex, ele está de volta né Olá Oi, eu sou a L, eu sou nova aqui O que vocês vão, estão aprontando aí? Bom, Henry Lembra daquela estação orbital que nós estávamos conversando? Nós continuamos com aquele plano Aham Ah, as preparações sonais estão quase completas pra gente fazer o lançamento Esse amigão que está falando com o Palitex, galera Ele está falando assim que ele tomou o comando enquanto o Palitex estava fora Oh, o Henry é o chefão Ok Opa, estamos sob ataque, ele falou Vocês dois, vamos para o foguete Henry Deu uma chavezinha 3, 2, 1 Ah, ele tem que pressionar junto o botão né De lançamento Beleza Faça algo Faça algo, até porque eu sou o chefe né galera Eu não, o Palitex né Então nós temos aqui as três opções O super soco Esse negócio é desse gancho Ou o sistema de mira super avançado Esse aqui parece que vai dar errado né Vamos clicar nele Olha lá ó Mirou, headshot Vamos ver se a mira é boa mesmo Errou tudo Não era uma mira super avançada? 95% É, então caiu no 5% Por isso que ele errou né Então vamos escolher agora o super soco Vai, eu acho que esse vai dar certo Olha lá Deu certo mesmo Ah, mas a gente caiu galera Então não deu Está dizendo assim que os topas sempre vão lembrar de você como um herói É, porque você morreu né Agora vamos com esse aqui do gancho então Esse parece que a gente deu certo ó Tomamos o comando do helicóptero Olha o helicóptero indo embora E agora, o que a gente pode fazer? Tá, então a gente tem a opção de helicóptero Ou permanecer no helicóptero certo Abandonar o helicóptero Ou usar arma Vamos usar arma Bora Olha lá ó Lá vai ele Rapaz, o bicho é bom mesmo hein Não, mas você vai cair em Pactex Tá, ele ficou ali em vivo ainda Ó, bomba plantada E agora? Ah, passamos galera Então deu certo Então agora a gente tem a opção de tocar a flauta Revolver ou bumerangue Onde flauta? O que aconteceu? O que que veio ali? Foi o passarinho? É o passarinho ó Tô vivo ainda É o líder Ah Eu tava só pensando Quanto que você ia chegar Agora Nossa, a gente tá avançando direto galera Boa Tá, vamos pegar essa opção dual tech aqui Vai Aí, boa Meu Deus O que que foi isso? Ah Que o paletec saiu dando tiro Enquanto ele tava girando Uh, foi ótimo isso aqui Uau Ó, o foguete está lançando em Um minuto Tem que subir Nossa, aquela rampa ali Vocês precisam de uma carona? Sim, precisam Porque eles só tem um minuto E essa rampa é super gigante Ó lá Temos companhia Ellie, Ellie, clica Ellie Meu Deus, ela tava pilotando Ela tinha que continuar pilotando Tá, então não pode ser ela Vamos tentar o do meio aqui Que eu acho que é o paletex, né Vai, Harry Foi na frente Deu um soco no amigão ali Ah, mas o paletex ficou de fora É lógico que deu errado, né Será que a missão vai continuar? Ou vai falhar? Espere O Henry ainda está lá embaixo Ó Mantenha as portas abertas Quando a gente puder E nós temos que ir Opa, ainda deu Ainda deu Ó, inversão de gravidade Ah, isso aqui vai dar muito errado Mas eu quero ver Inverter a gravidade, galera Ah, mas ele Não deu certo Passou Hum, ele passou, galera Tá, vamos escolher então Da nuvem Nuvenzinha do Super Mario ali, ó Ah, não Tá sumindo a nuvem A nuvem some, né Ela tinha um tempo Tá, então agora O tanque é abandonado Isso não tem como dar certo Mas é a única opção que tinha Então Ah, deu um tiro Nossa Esse plano foi muito incrível Boa, meu querido Não me solta Não me solta E se eu derrubasse você agora, hein Ninguém ia saber Ah, pra que eu faria isso, né Boa, galera Ah, boa Você realmente merece meu respeito A gente conseguiu, hein Vai dar final Missão completa, galera Muito bom Muito bom mesmo Ó Graças aos esforços aí Do Henry A gente conseguiu Completar a missão Infelizmente Perdemos alguns membros, né Do Topat Ah, daí Tando lá em cima, galera No espaço Eles conseguiam Atingir todas as operações Do mundo inteiro, né Que da hora E eles continuaram Fazendo um monte De crimes Depois, né Aí, ó Topat King O rei dos Topats, galera Boa, gostei desse final Aqui, hein Seguindo aqui do chapeuzinho Ó, galera Que ele é o líder Dos Topats, né Eu fiz esse final aqui Certo? Com o da Ellie E esse também Do chapeuzinho vermelho Na segunda opção Então vamos escolher outra Agora Porque a gente vai fazer Mais um final Ó, eu não fiz aqui Por exemplo Com esse aqui Do prisioneiro fantasma Vamos fazer com ele Boa, galera Tá lá, ó O grande aviãozão Três dias depois Da fuga do complexo Tá lá O Henry, né Chegou com a Ellie Aê, meus queridos O chafão chegou Onde você esteve? Ele estava trancado Lá na Na prisão com eu Comigo É a Ellie Ah, eu sou a Ellie Ah, eu fiquei sabendo Que o cara Que eu ajudei a escapar Era o líder dos Topats Eu ajudei você a escapar E você? Simplesmente me deixou? Ele está falando assim Que ações como essa Estragam o nome dos Topats Tá falando do Palitex Galera Porque o Palitex fugiu, né Ah, está dizendo Que tem que jogar ele fora Hum, na verdade Agora está todo mundo Contra o Palitex Galera Porque é aquela opção Que ele fugiu Deixando a Ellie Para trás Ele vai ter que pular É, Palitex Não vai ter como não Ah, ele empurrou Outro, mas não E o outro foi lá ajudar Meu Deus A Ellie se voltou Contra ele mesmo Tá, então a gente tem que usar Aqui, ó Chapeuzinho Com o helicóptero Se jogou Enganou todo mundo Boa, boa, boa Agora ele está infiltrado Aqui sem ninguém saber, né Pessoal da segurança Harry Nos tire daqui Tem vários presos ali, né Que a gente pode tentar ajudar, ó Olha lá O que ele fez? Abriu o chão E salvou todo mundo Ok Ei, a missão falhou Ah, porque aqueles amiguinhos Lá que ele soltou Acabaram não ajudando ele, né Então agora tem um negócio Do The Sims aqui, ó Beleza É, tem as opções Tá, ele Que isso? Por que você fez isso, cara? Dave Pai, Dave, você consegue Ai, que dor Bom, bom trabalho em equipe Tentou abrir ali, beleza Obrigado, Harry Todo mundo livre Ó, tem um anúncio Uma cerimônia foi completada O Henry não é mais o líder Do Topat Como você quer continuar, chefe? Basicamente, eles estão lá Na Topat Na nave, né Ou melhor, no avião O Henry era o líder Agora ele não é mais E eles estão ali sendo procurados Então vai esse aqui, ó É, foi Oh, Henry ainda é o líder Nossa, vai morrer todo mundo Aquele cara é muito forte, galera Então escolhe esse aqui, ó Ó, todo mundo entra aqui nesse negócio de escapar É uma navezinha menor que tem, né Uma cápsula Tá meio apertado aqui, né Tá meio apertado mesmo E deu certo já? Missão completa Mas tinha uma pergunta Missão completa? Não, eu acho que não vai ser missão completa Não é possível O que foi isso? Terminamos a missão, galera Boa Essa foi muito fácil Muito fácil mesmo Gostei dessa capinha aqui também Olha que legal O dia que a Ellie Ficou contra o Palitex, hein Da hora isso aqui, hein Então essa aqui Realmente era uma missão mais curta, né E seguindo aqui no mapa São poucas escolhas que eu não fiz, ó Por exemplo, da serra Como que vai dar certo isso? Você se errou E você foi jogado pra baixo Tá, o do chapéuzinho Eu testei, deu certo Vamos salvar Salva o jogo Tá, não deu Agora esse aqui, ó Por favor, me salve Me perdoem Não deu Nossa, ela tá bem magoada com ele, né Nesse episódio mesmo Voltando aqui pro mapa Tem aqui só mais uma escolha Que eu não fiz ainda, ó Que é essa aqui, ó Surpresa da meia-noite 11h59 E daí vai virar meia-noite Ó, todo mundo planejando ali Alguma coisa Tinha o Among Us ali de volta, né O bonequinho Aham Ó, meia-noite Agora Tá explodindo a nave inteira E todo mundo morreu Bom, então hoje nós conseguimos fazer mais dois finais Aqui, galera No Palitex No episódio 5 Completando a missão Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau